Olá, irmão! Olá, irmão! Hoje está sendo um dia verdadeiramente abençoado, pois ao chegar em casa me deparei com esta correspondência, aonde dentro dela trazia este certificado de formação superior sequencial. Quero agradecer muito ao Instituto Oliver pela oportunidade que me foi dada e, em especial, ao professor Matheus Oliver, pessoa de fé comprometida e que realmente tem a intenção, isso fica muito claro, de ajudar a gente a dar continuidade aos estudos, ao concurso público, enfim. Obrigado ao professor Matheus Oliver, obrigado a toda a sua equipe do Instituto Oliver, professores, pessoal da técnica, pessoal da administração que nos atendem também. Muito obrigado mesmo. Instituto Oliver, olha, esse eu recomendo.